individualmente a vila pra gente é importante e em conjunto como um todo assim individualmente em conjunto nosso espaço aqui a nossa vida foi aqui o bento a gente já trouxe inúmeras vezes pra dar rolê na vila que também não é fácil mas tudo bem também a gente faz essa aventura aí nas ladeiras e tal e tem esse senso de comunidade sei lá todo mundo me viu grávida viu a barriga crescendo ali na laura enfim eu conheço a galera aqui então é uma coisa que eu me sinto meio acolhida aqui na vila é um pouco a cidade do interior é um pouco ainda talvez pra gente que é meu nostálgico uma cidade do interior está aqui direto